Episódio de hoje, a Mansão Assombrada Ai, olha pra esse lugar, Harry, está terrivelmente horrível Tem alguém aí? Tem alguém aí, será? É, eu acho que não tem ninguém, porque passou uns corvinhos aqui Que bom, agora ganhamos uma mansão só pra gente E você aí de casa sabe o que significa ter uma mansão inteira só pra você Agora somos regras poderosas Ah, Harry, mas eu acho que só tem um problema com essa mansão Primeiro, precisamos tirar desse efeito Porque eu estou ficando meio louca olhando pra ele Ah, é verdade E segundo, essa é uma mansão que não tem ninguém E tu é mal assombrada Sunset, acho que estou ouvindo alguma coisa Agora só tem uma coisa que as Crazy Friends possam fazer para salvar o mundo O quê? Correr! Bom, como vocês viram, Crazy Friends é uma curta Uma curta, curta mesmo Então, se inscrevam, deixem o seu like e etc Agora eu vou dar um tchauzinho E eu também, tchau! Tchauzinho, amiga Tchau! Tchau! Dá tchauzinho pro povo aí, vem Tchau! 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 Deixa eu desligar essa câmera Tchau!